Oi povo bonito, como estão vocês? Eu tô bem aqui, professora Kátia, vamos falar um pouquinho de arte, arte brasileira nos anos 60 e 70. Como eu sei que vocês estão ligados, muito bem ligados, quando viu aí anos 60, o que que tem de acontecimento mais importante no Brasil nos anos 60, apesar de ser muito ruim, é um movimento muito importante, muito destacado, né? Em 64, a gente tem o golpe que instaura no Brasil uma ditadura. Então, professora, a gente vai falar de arte na ditadura militar, mas não só na ditadura, porque antes de 64, a gente vê alguns movimentos aí um pouco diferenciados, que tinham até boas perspectivas para a gente, que são interrompidos, claro, pela censura. Mas vamos falar com um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Bom, vamos ver como é que estava o mundo, né? Nos anos 60, na década de 60, no comecinho. Bom, é um mundo que vive ainda a Guerra Fria, com muita força aí, essa polarização entre o socialismo e o capitalismo, o capitalismo aí nas mãos e na dedicação dos Estados Unidos, enquanto o socialismo pela União Soviética. Além disso, a gente vê no mundo algumas ideias de revolução, algumas perspectivas de mudança, ou o povo querendo aí colocar-se à frente de mudanças, querendo sair de uma vivência que demarca um conservadorismo, que demarca um domínio das elites. Essa revolução, então, busca o desejo de mudança política, mudança social, mudança econômica, consequentemente, uma mudança moral e uma mudança estética. Então, a gente vê isso acontecer na América Latina, principalmente com a Revolução Cubana, que vai acontecer aí, liderado por Fidel Castro, e junto dele, a gente vai ver também o grande líder do Che Guevara, que é argentino, mas que vai para Cuba para participar dessa revolução. Inspirados por isso, em maio de 68, na França, nós teremos também os estudantes mostrando essa vontade de mudança, dizendo com o seu lema aí, é proibido proibir, porque a gente vê uma onda de proibições no sentido de uma censura mesmo aos ambientes estudantis, na política, na economia, tudo isso, então, mostrando os estudantes revoltando-se ou fazendo a sua revolução também, em 68, na França. Bom, nos Estados Unidos, a gente tem a guerra do Vietnã, por um lado, que mostra a tentativa dos Estados Unidos de impor o capitalismo em nações que estão vendo o socialismo crescer, então, uma guerra que tem um impacto não só econômico, mas um impacto também social, moral e estético, que se vira, que tem uma configuração contrária à chamada indústria cultural, porque, claro, se a guerra do Vietnã está sendo levada pelos ideais capitalistas, a gente lembra também da pop art, que já foi comentado com vocês, exatamente aquela ideia do consumismo, mas um consumismo exagerado, um consumismo aí que excede aquilo que seria bem visto pela população. E aí, em relação a isso, a gente vai ver a contracultura. A guerra do Vietnã, ela está ligada com a contracultura exatamente aqui nessa cena. Como que a cultura era, até aquele momento, valorizada? Essa cultura de guerra, a cultura de pegar em armas, a cultura, então, de ir para o embate. A contracultura vem com um ideal diferente. Esse ideal de psicodelia, de movimento hippie e de amor livre está relacionado à forma de fazer a sua própria, como que eu vou dizer, o seu protesto. Como que a gente vai protestar agora, não daquela forma tradicional, que era pegar em armas, de guerrear, de lutar, de briga mesmo. A gente vai protestar, a gente vai manifestar de forma agora com amor. E aí, a gente vê uma pessoa inserindo uma flor nos canos das armas dos soldados americanos. Então, como que esses jovens da contracultura vão protestar colocando a flor aí no cano da arma? Esse movimento, então, que fica conhecido como hippie, psicodelia, contracultura, e que vai ganhar uma marca um pouco mais rebelde no rock and roll. Então, o rock, ele é uma arte de protesto e é uma arte que é uma arte violenta, mas não naquele mesmo sentido visto anteriormente. Ela é violenta nas palavras, ela é violenta na agressividade da música. Mas não é o objetivo, claro, sair dessa agressividade musical e alcançar uma agressividade física. Diferente, por exemplo, do punk, né? O movimento punk vai sair da agressividade apenas na música e alcançar também as brigas e tudo isso. Bom, como que estava o Brasil no início da década de 60? Claro, Rafinha, mil vezes melhor do que eu para falar sobre isso, mas a gente precisa sempre relacionar a arte com o contexto histórico. Então, no início da década de 60, a gente viu um Brasil que se enxergava que queria ser muito próspero, né? A gente tinha tido muitas mudanças importantes, como, por exemplo, a construção de Brasília, que era símbolo desse desenvolvimento do país. Então, o Projeto Nacional Popular para o Brasil, que buscava desenvolver o país para o futuro, né? Desde o início do século XX, é uma tentativa de todos os presidentes do Brasil desenvolver o Brasil assim como a Europa estava. Então, uma herança desenvolvimentista e a esperança de uma revolução cultural, de trazer o que era símbolo aí de desenvolvimento artístico e estético em outros lugares, trazer isso para o Brasil. E aí a gente vê os artistas, os intelectuais, se engajando politicamente, né? Então, a gente começa a enxergar essa revolução na cultura com os artistas, principalmente de elite, mas isso alcançando depois as camadas mais abaixo, o que a gente chama de uma fé no povo, para fazer essa revolução. Aí, na educação, junto com a arte e com o povo, a gente vê Paulo Freire trazendo a pedagogia do oprimido, que é uma pedagogia que valoriza muito mais o amor e valoriza também as camadas mais baixas da população, aquela chamada de oprimido. Paulo Freire desejava que a educação alcançasse as camadas mais pobres, né? E o teatro de arena, que vai ser uma arte que produz e que vem do cotidiano, que vem do popular e que vem se fazendo de forma coletiva, esse espírito muito mais coletivo, certo? Aqui, em 64, 13 de março de 64, muito próximo do golpe que acontece em 1º de abril, né? O presidente João Goulart fazendo aí o seu comício, e vocês sabem muito bem que ele é afastado por causa dessa ideia comunista que ele estaria trazendo. Esses projetos aqui colocados, eles eram valorizados pelo presidente e vistos, então, pelo grupo mais conservador, pelos militares, como algo negativo para o Brasil. Além disso, a gente tem, no lugar que é chamado de grande destaque para a arte, o CPC, o Centro Popular de Cultura da UNE, da União Nacional dos Estudantes, né? Que a gente vê exatamente sendo chamado os espaços públicos da universidade como os espaços de integração, burburinho, alvoroço, tudo isso que envolve o ambiente acadêmico, que tem aí uma polarização e uma efervescência muito grande de desenvolvimento de cultura, de desenvolvimento de arte. E algumas produções que se relacionam à sociologia, à filosofia, o ambiente científico e acadêmico, ele é produtor de cultura, produtor de aprendizado, produção de discussão, é muito forte isso. E a gente vai ver alguns títulos aqui. A Mais-Valia Vai Acabar, seu Edgar, relacionado muito à questão econômica e à divisão de classes. Brasil, versão brasileira, que é uma herança lá da semana de 22, quando os artistas brasileiros, eles queriam transformar a arte europeia em uma arte essencialmente brasileira. Eles não usam black tie, black tie uma vestimenta principalmente da elite, dos cargos aí, das profissões melhores entendidas e melhores vistas. Vamos falar um pouquinho de quem não usa black tie, de outras profissões então. O alto dos cacetetes, já demonstrando muito da força policial empregada e exercida sobre a população. Cinco Vezes Favela, traz um pouco esse ambiente que por muito tempo é excluído e agora começa a ganhar voz. O povo canta também ganhando voz. Noite da Música Popular Brasileira, olha o MPB já surgindo, os festivais de canção e os cadernos do povo brasileiro. Então, uma mistura de discussões, mas que são discussões muito populares, muito voltadas à vida do povo. Ainda nessa década de 60, a gente chega então depois do golpe militar, que vai ser entendido como um balde de água fria nessa nova vanguarda, nessa nova forma de fazer arte. Vai trazer também uma crise na esquerda. Por que a esquerda entra em crise? Porque alguns esquerdistas, alguns contrários à ditadura militar, acreditavam que isso deveria ser feito da forma mais radical, então pegarem armas, combater, outros são menos radicais. Vamos apenas denunciar o que está acontecendo, vamos tentar burlar a censura que vai ser inserida em nós, mas uma crise, uma diferença política dentro da própria esquerda. O movimento estudantil se coloca à frente disso, de ser contra a ditadura, por isso aquele movimento de ninguém solta a mão de ninguém, porque dentro dos ambientes acadêmicos, dentro das universidades, eram os locais onde a polícia entrava e levava as pessoas, levava os estudantes, eles apagavam as luzes, eles desligavam a energia dos prédios, então as pessoas já sabiam que quando ficasse escuro, todo mundo tinha que cuidar uns dos outros. Isso teve aí uma repercussão recente, já no ano passado, voltando a essa ideia de cuidar daquelas pessoas que estão próximas de nós. Uma produção artística entre pares, as pessoas fazendo essa produção coletivamente, e aí a gente vê 68, quando tem o AI-5, que é entendido por muitos como o segundo golpe, quando implanta-se, como aceita-se agora, essa censura militarizada, uma censura institucionalizada, ou seja, grupos do governo, órgãos do governo que institucionalizaram a ditadura, que podiam censurar a televisão, censurar a arte, censurar tudo isso. A televisão vai ser símbolo de integração nacional, porque a gente vê aqui, Cid Moreira apresentando o Jornal Nacional, e os ambientes televisivos, aquilo que vai ser veiculado, vai ser apenas veiculado aquilo que a censura permitir. Então, vai-se valorizar o milagre econômico, nós vamos colocar notícias, apenas notícias boas, vamos esconder as notícias ruins, por isso que muita gente que olha para a ditadura até hoje com o saudosismo, pensando positivamente, é porque a televisão foi importante para mascarar, para fechar o pensamento das pessoas, e colocar apenas o que era bem visto pelos militares. A censura, então, é vista como seletiva e tem o investimento do Estado em uma indústria cultural que vai falar só coisa boa e não vai falar de coisa ruim. A gente vai ver os estudantes protestando, os artistas protestando, e muito disso alcançando não só a arte, mas a música também, e principalmente, claro, a música. Mas a música, mesmo dentro do ambiente artístico, ela vai ser vista como polarizada, ou seja, um grupo que vai ser chamado de engajado, vai denunciar o que acontece na ditadura, vai denunciar os crimes, vai denunciar tudo que é de ruim, e aquele que é entendido como os alienados, aqueles que estão cantando outras coisas, que não estão se preocupando com os crimes, com tudo de ruim que vem acontecendo em relação à ditadura. E esses alienados, então, vai ser a MPB, a Música Popular Brasileira, ainda muito ligada à Bossa Nova, e contrário, então, ao conteúdo politizado dos chamados engajados. Aqui nós temos, como grande destaque, a Jovem Guarda, Roberto Carlos, Vanderlei e Erasmo Carlos, que vão cantar exatamente aí as coisas boas. O Erasmo, o Roberto Carlos, a Vanderlei, vão cantar os carros que agora estão começando a dominar o cenário, a riqueza das pessoas, os bailes, a ida para a praia, a bebedeira. Então, vão cantar coisas do cotidiano, principalmente do cotidiano da elite, que não faz parte da vida das pessoas pobres, que muitas vezes estão sendo procuradas, que estão sendo maltratadas por essa ditadura. A Elis, que vai ser uma das que vai cantar um pouco da ditadura, vai falar sobre isso, e claro, vai ser perseguida. O Geraldo Vandré, que vai ganhar o Festival da Canção, esses festivais vão acontecer, e para, então, as pessoas conseguirem cantar a sua arte de protesto, a sua música de protesto, vai ser necessário fazer uma escrita em entrelinhas. E aí vocês logo se lembram da música Cálice, que passa pela censura, porque tem uma mensagem subliminar, então, isso vai ser feita pelos engajados, pela turma dos engajados. E os engajados vão ser também o da movimenta, o da movimento é ótimo, né? Do movimento tropicália, esse movimento, então, que vai cantar o Brasil, que vai buscar uma revolução pelo comportamento, e esse manifesto antropófago, que tinha lá na antropofagia a sua herança cultural, e que vai trazer as contradições da identidade nacional. Ou seja, o grupo que tem um grupo de elite, a elite branca, paulista, rica, em contrapartida, a população que tem uma origem, que mistura indígena, afrodescendente, e também do europeu, mas que está fora desse ambiente politizado, desse ambiente economicamente favorável, vai viver na marginalização. E a gente vai ver a cotidianização da política e a politização do cotidiano. Então, vamos trazer para o dia a dia, da população mais simples, até a população mais rica, aquilo que é a política, aquilo que é o poder, aquilo que é que a ditadura está fazendo com as pessoas, ok? Isso vai ser cantado, isso vai ser feito em obras de protesto, aquilo que a gente chama hoje de picho, a pichação vai começar a aparecer com muita força, para exatamente mostrar o que a política vem fazendo com o nosso cotidiano, com as pessoas no dia a dia. Nas artes plásticas, a gente vai ter um movimento que é chamado de nova objetividade brasileira, então, é muito objetivo, o abstracionismo aparece, o minimalismo aparece, uma ideia de superação do quadro, não é só no quadro que a gente faz obras, a gente faz arte fora do quadro também, uma tomada de posição do artista, o artista se engaja agora na política, há uma ideia de construtivismo, então, a gente sai só do quadro, sai só da pintura e aumenta as nossas perspectivas, a produção é coletiva e tem muitas vezes a participação do espectador. Como a gente vê aqui nos chamados parangolés, do Hélio Oiticica, faz parte desse movimento, então, no qual ele veste esses tecidos coloridos e dança juntamente com isso, trazendo, então, uma nova forma de enxergar a arte, a coleção Bichos, da Ligia Clark, que vai fazer uma ligação com os origamis, os restos do herói do Antônio Dias, uma pequena escultura, que a gente pode fazer uma análise muito bacana, mas que não dá tempo de eu fazer aqui agora, a gente vai falar mais sobre isso depois, a roda, da Ligia Peipe, a coleção da Griff e Ródia, que vai trazer elementos muito brasileiros. Percebam como isso é um colorido, uma alegria, uma vivacidade, que é do brasileiro, típica do brasileiro. A obra Tropicalha, que traz elementos tradicionais da nossa cultura, muito do verde, os coloridos, e aí essa obra é uma interação do público, o público passa por ela para vivenciar um pouco desse mundo brasileiro. Algumas referências, lá da pop art, nos Estados Unidos, o movimento concretista em São Paulo, o movimento neoconcretista no Rio de Janeiro, vão ser as principais referências. Na música, a gente vai ter um grande destaque no ano de 68, com o lançamento do álbum Tropicalha, ou Pão e Circo, do Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Capitã, Torquato, Gal Costa, Ana Leão, Os Mutantes, estão tudo junto aqui para fazer exatamente um disco que é chamado de disco manifesto. Panis e Circens, que é Pão e Circo, a política do Pão e Circo, que vai tratar muito do que a ditadura, do que os militares estão fazendo de forma bem à vista e, ao mesmo tempo, escondida no sentido de perseguição política, no sentido de imposição de poder. Eu deixo aqui algumas partes desse disco para vocês darem uma olhadinha depois com mais atenção sobre o que eles falam. Algumas experimentações estéticas, que são aí chamadas de concretistas, o uso aí dessa estética contracultural, das roupas coloridas, desses cabelos desgrenhados, também a forma de protestar ocupando os meios de comunicação de massa, vão participar de programas que passam na televisão, vão fazer alguns combinados antes e, na hora, há uma certa improvisação para fazer o seu protesto. As referências muito importantes aqui do mundo que está se tornando globalizado, os Beatles, o Jimi Hendrix, o movimento feminista também, a Carmen Miranda, o João Gilberto, que vai ser o pai da Bossa Nova e depois vai caminhar por um caminho mais engajado, o movimento hippie, de amor livre, como eu vim comentando, que é da contracultura. Ok? Pessoal, fica de tarefa para vocês aí os exercícios de fixação desse capítulo 12 que a gente veio discutindo. As páginas são 97 e 98. Não esqueçam, não precisa fazer a parte da prática. Ok? Como sempre, vocês têm uma semaninha de prazo, façam envio para o líder e o líder envia para mim. Ok? A gente se encontra, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.